É, tá certo que a gente viu o Botafogo jogando parte da partida com a menos, né? Tá, mas o Bragantino brigou bem, viu? Sim, eu acho. Brigou bem, brigou bem, o Gatito faz uma defesa no final. É, salvador. Que entraria o ano passado. É, é aquele tipo que bateria nas costas do PR e entraria. Mas eu esperava mais do Bragantino, tá? Esperava principalmente o primeiro tempo, achei o primeiro tempo bem fraco pra um time que tinha que buscar o resultado. O primeiro tempo foi bem ruim de assistir. Nossa senhora. Não, é um time que tinha que buscar o resultado. Porque por ser ruim pro lado do Botafogo... Era ótimo. É, 45 minutos a menos que tem pra jogar. Agora o Bragantino tinha que ter colocado um pouco mais de imposição. Até pelas escolhas do Matias, né? Que eu errei mais uma vez, que ele foi de Danilo e Marlon Freitas, né? Mas o Gregorio entrou depois. É, Campinho tá aqui pra gente errar, né? É, confia no erro. Confia no erro que você quem pôs. Mas assim, eu acho que o Bragantino sentiu... É um time que, se a gente pegar com os dados atualizados de ontem, né? Mais um jogo e mais um gol marcado. Foi o 16º jogo do Bragantino no ano e 15 gols só marcados. É um time que, mais uma vez, ontem criou bastante. Acho que, na estatística, 17 tentativas e 6 no gol. E tem o desempenho, obviamente, individual do Gatito, que foi muito bem também. Mas Henrique Mosqueira e, principalmente, Lucas Evangelista, são duas peças que fazem muita falta pra esse time do Bragantino, principalmente na parte de criação. Porque você tem Borbas e você tem Sacha. E ontem a gente teve um duelo individual de Elinho e de Marçal, que foi muito bom. Muito bom mesmo. No início, eu achei que o Elinho ia levar uma vantagem muito grande. Ia levando, né? Tava driblando a torta direita. Mas depois o Botafogo conseguiu consertar o setor. E até com, depois da expulsão do Damien colocando o Matheus Ponte, já deu uma acertada na defesa. Mas, assim, o Evangelista, principalmente pela condução do meio de campo do Bragantino, faz muita falta. O Corinthians procurou ele, aliás, inclusive, no último final de semana. Informação do Pedro Ramiro, aqui da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mas o Bragantino já falou que não negocia. E agora é tentar recuperar ele pra Sul-Americana. Mas acho que essas peças fizeram a diferença pro desempenho ofensivo do Bragantino. Não que eu achasse que o resultado final seria diferente. Mas, especificamente, pra criação do time, eles fizeram falta. E vamos falar de um lance específico? Dois. O primeiro gol do Botafogo é de um lance muito discutível na disputa de bola que pode parecer faltosa. Eu achei que não foi nada. Então, eu também achei que não foi falta. Mas ela pode parecer faltosa. Mas no Brasileirão, marcaria. Eu fico pensando se fosse o contrário, porque o Bragantino, no cenário nacional, tem um impacto. O Botafogo, o Bragantino, nos últimos anos, tem feito campanhas até melhores do que o do Botafogo. Mas tem um impacto no cenário nacional muito inferior ao do Botafogo. Força política, torcida, acho que de junta tudo. Se o Botafogo toma esse gol, se o Botafogo toma esse gol que o Bragantino tomou, nós teríamos uma gritaria com o João Textor falando palavras em inglês que você jamais ia querer ouvir. Tá? É. Mas passa batidinho ali. Depois que acaba, ó. Um árbitro internacional não marca esse tipo de falta. No Campeonato Brasileiro ia ter vários árbitros apitando. Esse gol seria anulado no Brasileiro, certamente. Ia ter VAR chamando, porque não é só, eram os dois árbitros, tá? O árbitro de campo que ignora esse tipo de falta e o VAR que não quer brigar com o árbitro de campo. Opa, você viu o lance? Vi? O que você achou? Não, não. Então tá bom. Tem até uma imagem aqui que mostra que não, mas também não vou brigar com você. Não vão brigar por causa disso. É, não vão brigar por causa disso. É só um jogo de futebol. Tá bom. Mas o que eu quero dizer é que se a gente mudar essa falta, ia ter uma gritaria pelo Brasil hoje. Ia quebrar a internet. Qual o outro lance, Luiz Teixeira? Não, o lance da expulsão, porque assim, eu também expulsaria. Acho que se o Juninho Capixava quisesse, ele continuaria, sairia na cara do gol do Gatito. Mas assim, achei que o árbitro foi muito contundente nos dois lances, foi muito bem. Só que em contrapartida, ele permitiu tanta cera, principalmente depois desse lance aí. Mas foi tanta cera, o jogo demorou pelo menos uns cinco minutos para reiniciar e o Damien já estava fazendo cera na hora de cobrar o lateral, quando estava 0x0. Então, por um lado, eu acho que ele foi muito bem nas duas decisões, o árbitro de campo, mas foi muito permissivo nas ceras e isso não foi compensado nos acréscimos. O que também, para mim, não mudaria o cenário do resultado final. Mas, dependendo do lado, há uma gritaria diferente. Não muda a votação do dólar, mas encerra muita discussão. E aí é o mesmo que eu trago no Quisão do Internacional e do Nova Iguaçu também. E o que eu quero dizer, só para ponderar em relação a alguns supostos erros do ano passado, é que esse tipo de lance, que é absolutamente discutível, ele pode acontecer e acontece em todos os campeonatos. É discutível quando você é prejudicado. É, assim, não. Acontece para o seu lado também. Exatamente esse mesmo lance. A hora que acontecer do outro lado, o torcedor vai se inflamar. E ele acontece comumente e na visão do torcedor. É sempre só com ele. Para mim, o problema é quando o dirigente... Porque o torcedor, ele obviamente é passional e tem que ser. O dirigente, ele pode até ser, mas publicamente, ele demonstrar isso e condicionar isso a um resultado. Deixa tudo pior. E a gente está vendo isso aqui em São Paulo, inclusive. O torcedor não tem problema. O torcedor não tem problema. Aliás, é isso que se espera. Isso é o que se espera do comportamento que alimenta o torcedor. Vamos ouvir o Júnior Santos. O Botafogo desembarcou no Rio de madrugada, né? Voltou logo depois do jogo. Então, o Júnior Santos, mais uma vez herói do jogo, falou com a nossa equipe. De muita felicidade, né? Demos um passo importante. Um objetivo que a gente tinha, classificar para a Libertadores. Conseguimos esse objetivo. Agora é curtir o momento. Aproveitar o dia de hoje, a vitória que a gente conseguiu. E descansar e já colocar os outros objetivos aí, para a gente conseguir estar alcançando também. Disse anterior em outras entrevistas, né? Um grande treinador está fazendo um grande trabalho. Estamos felizes com o desempenho dele. E agora, sobre o segmento aí, a gente deixa aí com a diretoria, com o pessoal aí. Nós estamos contentes, sim, com o trabalho que ele vem fazendo. E as vitórias mostram isso, né? Beleza, é tão bonitinho o jeito que ele fala, né? Às vezes eu acho que nem ele sabe o tamanho que ele está tendo na história do Botafogo, na Libertadores especialmente. Não, já marcada a história. Mas, às vezes, me parece que ele não tem essa dimensão e torna ainda mais bonito. Eu acho que é até bom para ele agora não ter essa noção. Eu acho muito bom. Isso vale, hein? É. Seis partidas agora para ele disputar. E ele já entra com oito. Ele está fazendo dois gols por partida, né? É, já passou vinte. Imagina só. Já passou vinte. Agora também muda o nível. Ah, também tem isso. Por mais que o Bragantino. Não vai ter um Aurora. Por mais que o Bragantino. É, não tem o Aurora, onde ele fez quatro, fez cinco dos oito e quatro numa partida só. Não, e a chance de cair um Always Ready, que vai jogar agora também, não vai no time do Botafogo, porque é pote quatro. Isso, ele não pega ninguém do pote quatro. Porque o pote quatro tem cada coisa bonita aí também. É o famoso mel na chupeta.